e aí galera estou com um novo vídeo um canal dizendo para vocês minecraft a entrar no meu mundo aí e o survival e no sobrevivência esperar carregar demora eu entendi nada até que não demorou muito beleza e eu estou no serviço mais difícil do que não sei o que eita está lagando aqui já nem me lembro mais que eu estava fazendo uma beleza pedra aqui até eu nem lembro se eu estava fazendo uma beleza eu vi o creeper ali eu já saio correndo cara acho que isso aqui ficou muito estranho só tudo madeira assim eu vou dar uma mudada na sua epa acho que vou ter que tirar essa madeira não é isso que eu estava fazendo aqui ou madeira beleza essa terra daqui e arrumando outros baús já o que vai ser tudo terra então não é isso aí mas não tem problema galera se baú encher porque enche o outro lado de cima também Mas eu já estou atirando logo essa terra Porque já é mais rápido No momento eu estou fazendo um serviço muito caótico Muito parado O creeper ali Mas está ficando muito bonito Explode não creeper Explodiu Explodiu não Está bem que eu não explodi Deixa eu ver se eu tenho alguma pack Nerdferro Eu estava atirando terra aqui Isso vai demorar uma eternidade Mas eu tenho que ir para mim construir Estou construindo aqui É que eu estou fazendo tudo gravando galera Tipo é que eu jogo bastante durante o dia Não jogava Agora nem estou tendo tempo mais Mas beleza Domingo por acaso eu estou tendo mais tempo de jogar Mas tem dia que não dá tempo também Aí eu pego e jogo durante o dia Aí eu não falo Só jogo Aí eu vou e só gravo Porque tipo Fico gravando Estou com pouco tempo de jogar E é mais duro Antigamente eu tinha mais tempo de jogar E eu conseguia fazer mais coisas Agora eu já não consigo Fazer tantas coisas como antes Eu já tinha conseguido fazer isso aqui Mais lugares na verdade Tem que continuar mexendo no meu prédio ainda Esse prédio ali está parado Vai demorar Isso aqui também vai demorar Por isso que eu estou deixando até música de fundo Eu vou encantar As armas aqui no final não encantam Acabo perdendo XP Encantar a rede diamante Ficaria a tua espada A espada é uma pá Deixa eu fazer isso No final eu acabo não usando o diamante Fica lá e No momento eu não estou precisando tanto de diamante Depois eu continuo minerando Pego mais O que que está fazendo Não vai demorar pra caramba Vou chegar pelo menos ali na frente É que é duro no ano Minecraft eu não gostei muito dele aqui no ano No 360 tinha como você sair sem salvar Tipo você deixava outros players jogar Aí o cara é vinha Se o cara destruísse seu mundo Você podia sair sem salvar Tipo o cara explodir TNT Ou destruir alguma coisa Destruir uma construção sua Você vai lá e sai sem salvar Era bom por causa disso Mas esse aqui não tem essa opção Isso deixou bem chateado Que aí eu fico com medo De deixar outros players entrar aqui E destruir né Aí dá mais medo De destruir o mundo Deixa eu ver se tenta aqui Porque dá trabalho pra fazer isso aqui Cara Quem joga Minecraft Sabe como dá trabalho Pra jogar na sobrevivência Pra vir alguém destruir É chato pra caramba Tanto que eu levo esse jogo Um pouco a sério Porque dá trabalho pra fazer Bota exclusivo Os caras que sempre querem me vender Alguma coisa Eu nunca compro nada deles Acho que eu já comprei uma vez Todo lugar que eu vou ele está Quebrar essa picareta aqui Eu vou lá encantar Um de diamante Uma de diamante Uma pá Era pra eu estar com mais XP Mas morri A toa Tentar encantar alguma coisa Sei lá Eficiência Quanto mais eficiência Eficiência e durabilidade Né galera E é bom pra mim Lembrando que eu estou colocando a música de fundo Quando o vídeo fica muito demorado E muito silêncio Pra quebrar a picareta Eu vou deixar subscribe E aí E aí Vamos lá. Será que não vai quebrar mais não? Agora é quebra. Quebrou. Agora eu vou ir lá tentar fazer um picadinho de diamante encantado. Parar uns dias para me mexer naquele prédio também. Subir mais uns andares. Chegar pelo menos nas nuvens. Depois vim fechando, tinha que colocar vidro. Tem que achar um bioma de areia. Pegar bastante areia. Eu tinha um diamante lá. Eu nem sei se o diamante veio. Imagina aquele sistema meu bug. Eu perco diamante. Também eu acho que eu coloquei esse diamante naquele sistema lá não. Em vez de trazer comigo os diamantes. Eu nem lembro se eu coloquei mesmo. Acho que não. Acho que eu deixei na outra casa. Deixa eu ir para essa casa aqui. Tá aqui azul. Dá para ser lápis azul. Esqueci. Dá para ser lápis azul. Esqueci. Um inquebravel 1. Um inquebravel 1. Só inquebravel. Por enquanto eu vou. Só inquebravel é... Não serve para nada. Duro que não dá pra encantar depois Eficiência 1 Quebrável 1 Quebrável é bom que você usa ela mais tempo Eficiência ela quebra mais bloco E agora? Eficiência 1 Mais isso aqui Espera ai Isso aqui tá dando eficiência 1 também Que eu peço pegar o de lá que gasta menos XP né Sei lá 5 de dano de ataque 4 de dano de ataque Acho que eu vou pegar um pouco de carne lá Vou aproveitar que eu tô aqui Vou plantar logo Tá mais indo a minha plantação Nossa Esqueci a aberta aqui Tem quantas aqui? Tem duas Mata mais uma Aí Llema não é com trigo né Deixa eu dormir logo Deixa eu colocar as carnes aqui na fornalha Deixa eu colocar as carnes aqui na fornalha Aqui eu fiz o bolo dos minérios aqui Ah é, tem esse bolo aqui também Tem 31 Diamante Eu podia ter trago aqui Pra cá Mas esqueci Fazia tempo que eu não mexi aqui Que é de madeira Com essa pólvora aqui também Os lápis azul também Peguei de lá Trigo também Trigo também E aí E aí Vou colocar essas pedras aqui Aqui é terra Aqui é pedra Colocar tudo bagunçado Depois eu vou lá e arrumo Prendi muito tempo Pra fazer arrumando isso aqui Dura ter que entrar dentro da casa Eu tenho que fazer um baú aqui Pra mim colocar qualquer item Sem Nome sem nada Porque Cair lá dentro Uma baú não dá certo Pois arruma A gente vai ser Eu fazer aquilo lá mesmo Me pegando Trazendo pra cá Quando tiver de boas Os itens Porque senão eu fico indo Perdendo tempo Indo e voltando Vou aproveitar Vou Vou sair aqui Vou ir toda a vida Aqui um pouco Primeiro que eu vou sair aqui Depois eu volto Cara a minha mineração No meu mundo antigo Galera Era Era assim Cara Era Eu peguei Eu pegava e ficava assim O tempo todo Na verdade eu deixava Assim E E ficava só assim Tem hora que eu ficava até dormindo Jogando galera Vocês acreditam nisso? E Deixava ele aqui assim Já era Só que ele caia na lava Só que na verdade Eu não me importava muito Porque eu não deixava Os itens importantes Aqui Quer dizer Na verdade eu deixava As picaretas de De ferro Né? Rapaz Picaretas de ferro Umas né? E aí se caísse Na lava Acontecesse alguma coisa Não dava nada Eu ficava de boa Nossa Dá muita diferença Olha isso Muito diferente Vai bem mais rápido Você viu Vamos ter que tapo Daqui pra cá Eu vou ter que aterrar Pode não acreditar Mas no outro mundo Eu fiz assim Só que Ele foi Eu coloquei bloco Eu não tirei tanto assim Eu escolhi uma camada E fui forrando de terra Em cima E Nessa camada Isso foi Muita gente me ajudou Também Muitos colegas Meu do 360 E aqui Fica meio complicado Né galera Eu tô sempre gravando Também As vezes O microfone Dos carinha É ruim Fica até chato De assistir o vídeo Assim Bom Só se eu deixar Sem áudio Só acelerar Acho que vai ser Uma boa Fazer isso Duro que dá medo Dos caras destruir Isso que é foda Destruir o cara Tô dando Tanto trabalho Tanto trabalho Pra fazer Imaginem Os caras vim Destruir o meu mundo Nossa E ficar muito chateado Velho Que dá trabalho Pra fazer Coloca exclusiva Eu tô querendo Em portas ilhas Também Mas eu nem É que eu não faço Uma coisa só Galera Eu não faço Eu não faço Uma coisa só Pra mim Não enjoar Também Eu gosto De construir Um monte de coisa Porque minhas construções É muito grande Então Eu não termino Tudo ao ver Só porque nem Tem como Também Eu vou fazer Eu vou fazer Enjudo Uma coisa Eu faço Outra Tava minerando Enjoei de minerar Vim aqui Fazer isso aqui Isso o tempo todo Galera Aí eu tento Eu não enjoo Tanto Porque se for Fazer só Uma coisa Eu só Acho que é por isso Que muitas pessoas Enjoam De jogar sozinho Na verdade Que eu normalmente Eu tô jogando Sozinho Galera Então Tecnicamente É que eu também Não tô jogando muito Tô tendo muito tempo Mas eu fico Contando a hora Pra poder jogar Minecraft Pra poder fazer isso aqui Imagina as ideias Quebrar bloco De terra Mas então Aí fica contando A hora Pra mexer Toda a camada Certa Deixa eu colocar A terra aqui Eu tô gripado Pro sino 66 Eu tô querendo Terminar o prédio Também Mas eu vou dar Um tempinho O prédio Pode ficar Tranquilo Não tô com tanta pressa Agora eu vou deixar A música De fundo Eu vou fazendo Isso aqui Tchau Tchau Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.